Música Seis pessoas foram baleadas no Jorge Teixeira, zona leste da capital. Uma delas morreu. O crime foi em um terreno abandonado. A suspeita é de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. O crime foi nesse terreno baldio, na avenida Itaúba, que dá acesso a Mogi dos Campos do bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, por volta de uma da manhã. Seis pessoas foram baleadas e uma delas morreu. Ele foi identificado como Júnior Olhão. De acordo com testemunhas, pelo menos quatro homens armados vieram até este terreno baldio e foram até onde tem aquelas lonas ali e efetuaram disparos contra os moradores de rua e depois saíram correndo pelas casas e até agora não foram identificados. A suspeita é que o crime esteja relacionado a um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Segundo os moradores, a área é perigosa e as pessoas que moram no terreno baldio utilizam drogas e ainda mantêm relação sexual no local. O SAMU fez a remoção dos três moradores e outros dois foram a pé para o Hospital Platão Araújo. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Um cabo da polícia militar foi assassinado no bairro São José, na zona leste. O PM estava de folga e estaria bebendo com os amigos e vizinhos. O crime aconteceu na manhã de hoje, na rua 6. Everton Pereira, de Freitas, de 36 anos, estava na casa de duas vizinhas, na companhia de um amigo e de um homem que era conhecido dessas mulheres. O grupo estava consumindo bebidas alcoólicas desde a madrugada. As duas mulheres relataram que houve uma discussão e o homem acabou desferindo golpes de faca contra o policial militar. Everton foi atingido com pelo menos oito facadas espalhadas pelo pescoço e pelo peito. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Pronto Socorro João Lúcio, aonde já chegou sem vida. A motivação do crime ainda é desconhecida. As duas mulheres foram encaminhadas à delegacia especializada em homicídios e sequestros, aonde prestaram depoimentos. A polícia ainda trabalha no local para colher informações sobre o suspeito das facadas. Everton era policial da 30ª Companhia Comunitária de Manaus. A polícia prendeu o responsável pela contabilidade de uma facção criminosa que atua aqui em Manaus. Elielson Carvalho da Silva era investigado há pelo menos um ano e, segundo a polícia, enviava drogas para o estado do Pará. Ele estava no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital, quando foi surpreendido pelos policiais. Elielson já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e homicídio e agora vai ficar preso no centro de detenção provisória masculino. Olha, um agente penitenciário foi morto no final da manhã de hoje no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o compadre. O repórter Bruno Fonseca vai trazer os detalhes para a gente. Bruno? Bruno? Boa tarde para você. Quais são os detalhes? Olá, Gabriela. Boa tarde, boa tarde a você que nos assiste. Pois é. O mutim, Gabriela, foi no começo da tarde desse sábado no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no quilômetro 8 da BR-174, por volta das 12h20. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que drogas foram apreendidas quando os visitantes que tentavam entrar ali com material ilícito escondido na unidade. Alguns detentos do pavilhão 3, que possivelmente receberiam os entorpecentes, se revoltaram e esfaquearam um agente identificado como Alessandro Rodrigues Galvão, de 37 anos. Os golpes foram no pescoço e nas costas. Alessandro Galvão trabalhava há quatro anos como agente de disciplina no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Ele ainda foi encaminhado para o Delfina Aziz, na Zona Norte de Manaus, mas não resistiu. Ele tinha dois filhos, viu, Gabriela? Um de 20 anos e um outro de apenas três. De acordo com a família, Inota, a Humanizare, empresa terceirizada que presta serviço à penitenciária, deu todo o apoio e lamenta a morte do agente. Até agora, alguns nomes já são citados e cerca de 12 detentos foram encaminhados ao 19º DIP para prestar esclarecimentos, mas ainda é investigado quem seria o autor da morte do agente. Há quase dois anos, como todo mundo sabe, o Compagni foi palco do maior massacre do sistema prisional do Amazonas. É lamentável ver mais uma vez em saber que não se tem segurança nem dentro da penitenciária. Eu volto com você no estúdio, Gabriela. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. No próximo bloco, a gente vai ter jornalista Roberto Cabrini.